Olá, hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com o resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Foram aprovados nesta semana dois projetos de lei. A primeira proposta inclui agricultores familiares adeptos da produção agroecológica no programa estadual de pagamento por serviços ambientais. A finalidade é permitir que os produtores recebam um incentivo por parte do governo do estado. O autor da proposta é o deputado Fabiano D'Aus. Já existe uma lei que ela garante que o agricultor que preservar a sua nascente, preservar os córregos, ele teria direito a ser amparado por um pagamento de serviço ambiental, ou seja, que ele fosse ressarcido pelo município, pelo estado de Santa Catarina. O que nós fizemos de alteração nessa lei, nós incluímos as práticas da agroecologia, da produção orgânica, porque hoje tem muitos agricultores que estão optando por uma produção de alimentos mais saudáveis, sem o uso de agrotóxico, respeitando a terra, a natureza, o tempo de maturação, de floração e criando realmente em suas propriedades essa produção mais dedicada ao alimento livre de agrotóxico, com o alimento mais saudável. A segunda proposição aprovada busca incluir medidas de conscientização sobre a saúde mental no projeto pedagógico das escolas públicas do estado. Segundo o autor, deputado Volney Weber, o objetivo é combater a depressão, a automutilação e o suicídio por meio da promoção de palestras e eventos voltados ao tema. O que nós queremos com isso? Que a escola estadual possa ter dentro da sua grade curricular esse tema, aonde oportunize as campanhas, a conscientização, palestras, não somente para os nossos alunos, mas também para os pais, família e escola juntos, os pais, os professores, os colaboradores da escola, que também passam por dificuldade. A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia recebeu o presidente da CASAM, Edson Moritz, na última quarta-feira para falar sobre as providências que vêm sendo tomadas pela companhia após o rompimento de um reservatório nas comunidades do Monte Cristo e do Sapé, em Florianópolis. Moritz destacou a adoção de três portarias para verificar as causas do rompimento e apurar denúncias de vazamento feitas pelos moradores antes do incidente. Também ressaltou o pagamento de indenizações para as famílias atingidas e a contratação de uma consultoria independente para revisar os procedimentos internos da companhia e vistoriar os 1.083 reservatórios instalados pelo Estado. São duas coisas distintas. Uma coisa é o que aconteceu com o reservatório da natureza dele e também o cuidado que a gente tem que ter com todos os outros equipamentos da CASAM para todo o Estado de Santa Catarina. E aí sim, além do nosso trabalho interno, tem a contratação de uma consultoria para poder fazer essas verificações no geral. Diferentemente do caso, então, são os moradores da comunidade do Sapé, todas as atenções que nós estamos dando para ele, com o pagamento de antecipação, de indenizações com pagamento, de ressarcimento por conta dos veículos e, consequentemente, também por uma ajuda financeira que a gente está dando para eles para as primeiras necessidades. Foi o início da atuação efetiva da CASA nesse evento da CASAM. Obviamente, em uma hora a gente não consegue exaurir todo o assunto, mas já foi o início para que nós pudéssemos tirar algumas dúvidas mais emergenciais, principalmente levando em consideração a necessidade mais rápida de uma solução para a população que foi atingida. O relatório final das atividades desenvolvidas pelo CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, foi apresentado nesta semana. O grupo uniu instituições como a Alesc, o Ministério Público, a Polícia Militar e a Universidade Federal de Santa Catarina, com o objetivo de apresentar e desenvolver propostas para a segurança escolar no Estado. Todo um grupo que fez um estudo bem aprofundado, que fez análises na prática, que vivenciou em algumas regiões situações idênticas com a aplicabilidade de normas voltadas para este objetivo. Então, toda essa informação eu tenho certeza que, depois de passada para a prática, Santa Catarina entra num modelo nacional de segurança nas escolas e uma grande referência para o nosso país. Nós vamos entregar algo muito sólido para Santa Catarina. São 72 proposições que nascem na construção de projetos de lei que vão modificar a forma de educar os nossos alunos, o modo que os nossos professores são formados. Hoje vai discutir disciplinas, inclusive, que vão tratar esses temas da cultura da paz. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Alesc, promoveu nesta quinta-feira o nono seminário municipal da Pai de São Joaquim. O evento, que teve o transtorno do espectro autista como tema, debateu as políticas públicas de educação, promovidas pelo Estado e direcionadas a pessoas com um distúrbio de neurodesenvolvimento. Os autores do requerimento foram os deputados Lucas Neves e Camilo Martins. Aqui nós temos hoje reunidos profissionais da educação, familiares, pessoas que convivem com o autismo e que, por conta disso, precisam de mais informações sobre este assunto, precisam de mais conteúdo para enfrentar o desafio que é o autismo. Então, hoje, a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, se faz presente aqui, compartilhando informação e promovendo conhecimento sobre um assunto que é tão importante. A Comissão de Meio Ambiente e Turismo da Alesc realizou, em parceria com o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, a CEPAGRO, um curso sobre gestão de resíduos orgânicos na tarde desta quarta-feira. O evento teve a finalidade de divulgar a prática da compostagem como uma possibilidade de gestão de rejeitos orgânicos. O curso contou com uma palestra do representante do Ministério do Meio Ambiente, o engenheiro sanitarista e ambiental, Romeu Francisco Gadotti. Ele apresentou ao público um novo edital para o financiamento de projetos na área da compostagem promovido pelo órgão. A iniciativa foi lançada neste mês e é voltada aos municípios e consórcios dos municípios. O proponente foi o deputado Marcos José de Abril. Três apresentações que vão ter aqui hoje foram financiadas com o recurso do Ministério do Meio Ambiente do edital. Então, ao mesmo tempo, comentar o edital que já foi financiado e comentar sobre o edital que a gente lançou agora dia 20, que vai estar até dia 9 de outubro agora. Justamente mais um edital agora para selecionar mais algumas ações na área de compostagem. E hoje a gente também vai trabalhar com agricultura urbana e periurbana. Esse edital tem um valor de 7 milhões no primeiro momento e a gente vai falar um pouco do edital aqui. Os municípios catarinenses, a sociedade, ela hoje gasta muito dinheiro para tratar o lixo, para mandar para um aterro central, para mandar para um lixão, para mandar agora para incineradores e transformar em nada. Isso é um grande custo sem um retorno. E a compostagem pode ser uma solução viável economicamente, socialmente e ecologicamente. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!